Olá, meus amores! Vamos seguir comentando sobre Bambasco Biri, que vai ter até o 17º episódio. Eu vou comentar o nono aqui nesse vídeo, aí vou dividindo com vocês. Bom, basicamente, esse episódio teve a Leila caindo em si, que o pai dela, o Ecrém, realmente foi morto, né? Está morto. Então, é ela que vai contar pra família, é claro, mas aí, nessa história toda, acontecem várias coisas nesse episódio. Uma delas é que a Leila cisma que é ela que tem que descobrir quem é que matou o pai dela. Então, ela se envolve em tudo, na autópsia. Quanto mais ela avança na investigação, mais perigo ela corre. Porque o cara que matou de verdade o pai dela, que não foi o dono, o dono consegue provar para o telespectador, pelo menos também, né? Porque os pais dele já iam entregá-lo junto com o Elias, né? Idris, desculpa. Eles iam, os três iam entregá-lo, eles chegam a cedá-lo e tal, para poder entregá-lo para a polícia, já que ele tinha passado já de todos os limites de ter matado alguém que era tão próximo de uma pessoa que ele gosta, que é a Leila. Bom, a gente sabe que é sair de Itá, que é a esposa do Ecrém, a mãe da Leila, envolvida. Ela sabia que o marido seria morto e que ela armou para mesmo que se salvar. Só que a gente não esperava que a Nuray, né? Que é aquela, enfim, aquela cascavel casada com o Thaí. Ela faz de tudo para manter o casamento. Eu não sei o momento que o homem casou com aquela mulher, aquela mulher é insuportável desde o primeiro episódio. Ela não sentiu nada com a morte do... Desculpa, do sogro. Ela fica atrás do Murat o velório inteiro para querer unir a Yasemin com o Murat. Eles estão bem no iniciozinho do relacionamento, assim, nem estão tão empolgados. Em um dos dois, ela fica mentindo para ele, vai aparecer no trabalho dele totalmente descompensada. Bom, enquanto isso, tem mais doando que Kenan, né? Nesse episódio. E a gente também tem a volta da... A volta não, na verdade, a Elif aparece bastante. Ela primeiro vai até a casa da Leila falar com a Leila e tudo, pedir desculpa, dizer, se sentir culpada. Mas depois ela pega novamente pelos capangas e pelo chefão que tinha, né? Na verdade, matado o pai dela, o pai da Leila. E tinha sequestrado aquele, que é o chefão ali daquela esquema. Então ela chega a cuspir na cara dele. Mas tem umas cenas muito fortes, gente. Cenas que ela é agredida, cenas em que é o cara que quer arrancar o dedo dela, cenas em que ele... Enfim, são cenas muito fortes. Eu não gosto de ter cenas de violência, principalmente com mulher. Então incomoda bastante. Mas no final vai dar tudo certo. A Leila vai conseguir tirá-la ali daquele cativeiro, daquele local que ela está sendo agredida por vários homens e tal. E sendo extremamente humilhada. Então com ela vai dar tudo certo. Vai aparecer pra gente em flashback quem assassinou de verdade o Ecrã. Então seja esse aí que está aparecendo pra vocês, que eu sempre esqueço o nome dele. Vou chamar de Kojak, mas ele não é o Kojak. E ele que é o chefe também dessa organização toda, que a Elif estava ali totalmente envolvida. Ele chega a aparecer, como vocês estão vendo, na porta do velório. A Saíde sabe o que ele fez. Ela tenta disfarçar pra filha dela, na verdade, de fazer com que a filha não se envolva mais. Não só pra salvar a pele dela, mas também pra salvar a pele da filha. Porque ela não sabe qual é o perigo que ela está correndo, se envolvendo com essa gente. Que na verdade, os dois, gente, tanto a Saíde quanto o Ecrã, eles eram ali ligados com o pessoal do mal, né? Do crime mesmo. DNA do crime total. Bom, o que também vai acontecer, então, nesse episódio que a gente vê, é o Tair se declarando pra Iastemim. Ele vai até a casa dela, eles vão acabar se beijando, ela vai dizer que sempre gostou dele, ele sabe disso, mas ele que sacaneou ela. Então, desculpa, mas ele, enfim, né? Ele traiu ela e tal, foi ficar com essa Nuray, não sei porque ele tinha na cabeça, devia ter batido a cabeça, porque essa é uma mulher insuportável. E aí, ele vai se declarar. Só que, enquanto isso, a Nuray vai estar fazendo a cabeça do Murat, pra ir lá se declarar pra Iastemim, vai inventar um monte de coisa que a Iastemimim falou, que ela não falou. E ele vai acabar aparecendo, tadinho, na casa dela, e vai abrir a porta e vai estar o Tair, ele vai estar todo feliz ali com o champanhe. Enfim. Bom, essa cena que vocês estão vendo, é a cena em que o Doan prova pro pai dele, que ele deixou um vídeo gravado, explicando pro Kenan quem ele é, dizendo que ele não é um criminoso, mas sim que ele é vítima disso que ele sofre. Que tudo que ele tentou fugir da vida dele, virou o Doan. Então, é aqui pra explicar melhor o que é essa doença, o que faz com a saúde mental da pessoa, em que momento é demonstrado isso, porque mostra os flashbacks dele criança. Então, é importante também dizer que tem essas cenas na história. Bom, a gente vai ter, então, ele sendo salvo, a Nuray ameaçando a Saíde, pedindo dinheiro, dizendo que precisa reconstruir a vida dela com o Tair, querendo ficar com a herança, que eu nem sei se existe, porque esse cara era tão, né, enfim, as coisas dele eram tão obscuras, que a gente não entende muito bem se tem ou não tem. A Leila arrasada com a morte do pai, só que a Leila, enquanto ela estiver investigando, ela vai ligar pro Kenan, e ele não vai atender. E, gente, é muito curioso como o pai dele, que é um homem da lei, e a mãe protegem tanto ele, né, assim, de uma maneira que é uma paixão muito grande, que mesmo sabendo que ele é um criminoso, tudo isso, eles ficam ali passando um pano. Só que quando acontece isso, realmente eles estão dispostos a colocá-lo pra fazer um tratamento. Eles veem que ele tá ali num limite, que não dá mais pra conviver em sociedade. Mas só que até que quanto tempo, né, eles demoraram pra ver isso, né? O Idris é um que realmente tava ali ajudando ele em tudo. O que ele tava pensando da vida dele? Ninguém ali tava batendo bem também. Tem que internar esse quarteto junto, né? Esse quarteto que de fantástico não tem nada. Bom, a gente vai ter também aí no finalzinho do episódio, a Leila ligando, então, tentando falar com o Kenan e não conseguindo. Mas ela vai conseguir salvar a Elif. A Elif vai agradecer muito a ela e tal, vai dizer que ela teve força, só que ela tá num momento muito, né, frágil da vida dela. Ela acabou de perder o pai dela. E ainda fica se envolvendo com essas cenas. Então, e pra piorar, ela vai ser sequestrada. Ela vai ser sequestrada. O Don vai ver, vai tentar ali, né, tirá-la dali de dentro, mas, na verdade, ele ainda vai pensar alguma coisa que ele vai fazer. Ela tá sendo sequestrada. E termina o episódio exatamente com ele vendo que ela está sequestrada e pensando o que vai fazer. Essa cena aí é a cena, né, que ela é ridícula, diz que é papai e crema. Na verdade, minha filha, essa daí é filha do capiroto. Porque ela só faz maldade. E como eu disse pra vocês, eu achava até que ela era filha, porque ela era tão chata que eu falei, pra aturar essa mulher dentro dessa casa, tem que ser filha dessa, tem que ser irmã da Leila. Mas sendo cunhada, gente, pelo amor de Deus, já inventaram a lei do divórcio. Assina o divórcio com essa mulher, que essa mulher ninguém merece, não. Imagina uma família morar toda junto com essa... Ai, essa cascavel aí, enfim. Bom, é isso. Essa cena aí da Leila sendo sequestrada, isso aí não é uma cena hot, tá? Tipo, 50 tomos aí, tá? 50 tomos de sequestro. E aí, ele tá pensando aí o que que ele vai fazer. Eu adoro essa série, né? Mas acho que, enfim, acho que 17 episódios, talvez não dê pra se fechar legal, realmente. Não tem muita história ainda pra acontecer, imagino. É mais mesmo fechar o ciclo ali, ele entender quem é o pai dela, entender quem é que ela tá se relacionando. Vai ser baque atrás de baque, mas a gente vai tá aqui comentando juntinho. E eu quero saber a opinião de vocês, eu não quero ficar falando sozinha, não. Comenta aqui embaixo, vê se vocês gostam dessa série, se vocês estão acompanhando, ou se vocês estão acompanhando só os meus resumos aqui, meus comentários, tá? Esquece de deixar o seu like, de assistir, de compartilhar. É isso. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo grande, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!